Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Alegrias porque a luta continua. O ministro Ernesto Araújo nos classificou como páreas internacionais. Estamos à beira da loucura. É o país do pato maluco. Acompanhem. O que é isso? O que é nossa política de relações exteriores hoje em dia? É claro que num governo de psicopata, tudo mais é psicopata. Tudo mais é psicopatia. São todos doentes. Os ministros não podem ser diferentes do seu chefe. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, acaba de declarar que prefere ser um párea internacional do que fazer parte do concerto das nações. Com orgulho, párea significa ser excluído, marginalizado, ser discriminado, ser ignorado, ser apartado, afastado do convívio social. É isto que o ministro de Relações Exteriores do Brasil deseja para o país e é por este caminho que a nossa política internacional caminha, estritamente alinhado à política de Donald Trump. Não é nem a política dos Estados Unidos. É a política de Donald Trump. Quem é Donald Trump? Se formos procurar um investidor de cassinos em Las Vegas, que levou os cassinos à falência. Um milionário falido, incompetente. Um louco. E o outro louco, o Bolsonaro, se alia perfeitamente a ele. Fica alinhado com a política de Donald Trump. O ministro Ernesto Araújo disse que, na abertura da Assembleia Geral da ONU, apenas dois presidentes do mundo inteiro, de 190 nações, só dois falaram em liberdade. Donald Trump e Jair Bolsonaro. Hitler sempre falou em liberdade. Mussolini sempre falou em liberdade. Todo fascista, todo nazista, todo ditador, tem sempre a palavra liberdade na boca, não nos seus atos. Se apenas dois presidentes falaram em liberdade, isso não significa nada, ministro Ernesto Araújo. Isso significa que estes dois estão fora de consonância com os demais países do mundo, que devem ter falado em ecologia, que devem ter falado em pobreza, devem ter falado em fome, devem ter falado em desenvolvimento, devem ter falado em sociedade 4.0, devem ter falado em 5G, devem ter falado em assuntos muito mais interessantes, e muito maiores do que a vaga palavra liberdade na boca de fascistas como Trump e Bolsonaro. E vem o senhor dizer agora que prefere muito mais o Brasil como párea internacional do que alinhado num globalismo hipócrita, num globalismo fora de contexto. O senhor quer realmente, e trabalha pra isto, pra isolar o Brasil. A nossa política exterior é a pior possível de qualquer tempo. O Barão do Rio Branco deve estar torcendo-se e contorcendo-se na tumba o resto dos ossos do Barão. É uma vergonha. É de uma mediocridade. de onde, de onde, de onde, de que porão do Itamaraty saiu esta coisa? Quem pode imaginar que o Itamaraty, o grande Itamaraty formador de diplomatas, tenha formado este aborto, esta coisa horrorosa, primária, primata, que é o ministro das relações exteriores do Brasil. Capaz de dar uma declaração dessa. Uma declaração de adolescente rebelde. Prefiro ser isso do que ser aquilo. Não tem questão de prefiro ser isso ou ser aquilo. As relações internacionais, as relações comerciais, as relações exteriores de um país, não se baseiam em birra, não se baseiam em... não se baseiam em emoções e sentimentos, baseiam-se em coisas concretas, baseiam-se em ganhos comerciais, baseiam-se em ganhos políticos, em tratados e a inabilidade, a incapacidade, a incompetência política, ao servilismo do ministro Ernesto Araújo, não tem nada a ver com um Brasil pujante, um Brasil digno, capaz de brilhar no mundo internacional. É uma vergonha, vergonha e vergonha. Eu não sei se é vergonha maior o ministro dizer isto ou o ministro da Saúde, esta farsa chamada Pazuello dizer sobre a proibição de Bolsonaro à compra da vacina chinesa. É muito simples, a coisa funciona assim, um manda e o outro obedece. Que pessoa sem espinha, sem caráter, sem dignidade. Serve-se e presta-se a qualquer serviço. É um coringa no jogo de buraco. Mas é um coringa que leva a perder no jogo. Um coringa sujando a canastra real. Aliás, está cheio de coringas no buraco que Bolsonaro nos colocou. De coringas sujando a nossa real idade. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. E aí